3, canteiro pro São Cristóvão, bateu rápido, agora, Gabriel, cruzamento, lá pra dentro, passa por todo mundo, tirou a zaga, voltou, agora no Gustavo, ele bateu lá pra dentro, pra desviar, agora Vicente! Pegou o goleiro! Ah, tu faz a defesa! Vai acabar o jogo, hein, minuto final! E a Davi, entrou bem no jogo, pro Davi Rosa também! Ele tem um gol, e outra coisa, tem um passe de cinema aqui agora, pô! Gabriel! Momento final, último lance, Gabriel, joga lá pra dentro, 3 contra 1, Cabeçada, Riquelme, Vicente, vai chutar, bateu, Vicente, pra fora! E acabou o jogo!